Hoje, guardadas 8 mil latas do arquivo do Canal 100. Em cada latinha dessa, tem um clássico do futebol. Nessas prateleiras tem de tudo. Copas do Mundo, Sul-Americanos, Campeonatos Estaduais, Torneios Rio-São Paulo Amistosos, Campeonato Brasileiro e muito mais. São muitas histórias. Essa latinha aqui, por exemplo, vamos ver o que tem nela. Ih, Campeonato Carioca, 1977.